A comissão organizadora lançou hoje o 44º Festival de Cinema de Gramado. Este ano, a grande homenageada será a atriz Sônia Braga. Ela vai receber o troféu Oscarito. O ator Tony Ramos receberá o troféu Cidade de Gramado. Por hoje, a Cinemateca Capitólio é a sede do cinema brasileiro e latino. Mas de 26 de agosto a 3 de setembro, a capital será Gramado. A cidade já se prepara para receber todo tipo de turista. A gente imagina fazer um festival melhor do que os anos anteriores e mais popular do ponto de vista de ter uma aproximação tanto com o cinéfilo, que é olhar tecnicamente o cinema, como para o apreciador do cinema como um todo, que quer entender um pouquinho do que é esse mundo. Hoje foram conhecidos os filmes que vão participar da mostra competitiva. E eles têm uma característica em comum. Pela primeira vez depois de alguns anos, todos serão inéditos. Então o que você vai ter é muitos filmes divertidos, muitas comédias. Olha, não vai ter aquelas comédias, são comédias inteligentes. E você vai ter filmes latinos, ela vai falar, mas melhor selecionados, formos atrás de coisa. Você vai ter co-produções, vê que curioso, entre Brasil e Argentina, que não deixa de... pelo menos em cinema ainda é o nosso favorito, né? Uma das estreias no festival deve ser o filme Elis, que conta a história da cantora gaúcha. Também haverá duas co-produções Brasil-Argentina. Finalmente, a ideia de que os nossos países podiam coincidir em uma co-produção, em produções múltiplas, co-produções múltiplas, está sendo hoje uma forma de produção muito boa. A Secretaria Estadual da Cultura anunciou que durante o festival deve ser assinado um edital para financiamento de produções cinematográficas, no valor de um milhão de reais.